Eu tenho um tal de um colega que finge ser amigão E toda festa que eu faço ele vem me dar a mão Patrocina a cerveja, tira gosto de montão E eu já tô desconfiado com o coração na mão Ele chega lá em casa, alegria de montão Quando estaciona o carro, liga logo o paredão E o carinha fica alegre, pareceram te engoré E é no bebê, seu beijo, ele de oi na mulher É por isso que eu digo, cuidado com esse amigo que você larga na sua casa Ele de oi na mulher, ele de oi na mulher Não bebê, seu beijo, ele de oi na mulher Ele de oi na mulher, ele de oi na mulher Não bebê, seu beijo, ele de oi na mulher Não bebê, seu beijo, ele de oi na mulher Não bebê, seu beijo, ele de oi na mulher Eu tenho um pau de um colega que finge ser amigão E toda festa que eu faço, ele vem me dar a mão E patrocina a cerveja, tira gosto de montão E eu ia todos confiar com o coração na mão Ele chega lá em casa, alegria de montão Quando estação no carro, liga logo o paredão E o carinha que calé, parecendo de morar E é nós bebezta, no bebê sabe, ele ia ou na mola O bebê sabe, ele ia ou na mola Nossa bebez sabe, ele ia ou na mola Óh, desłá vogó cojo, agaramos um menos o rei Eu tenho um tal de um colega que finge ser amigão E toda festa que eu faço, ele vem me dar a mão E patrocina a cerveja, tira gosto de motão E eu já tô desconfiado, com o coração na mão Ele chega lá em casa, alegria de motão Quando está só no carro, liga logo pra ler Não tem o carinha, fica alegre, parecendo um timoré E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher E eu não bebi, só tem rio, ele deu na mulher Sai pra lá, timoré Vai vacilão, vai de pé no chão Enquanto vai a pé, eu tô de carro ostentando Vai bobão, sente só a pressão Eu tô na linha do chão do papai, não Mais uma que é nós É pra tocar o paredão E se a capricha não de apeloções Tá zerando a voz Segura papai Periga sim Eu saio andando por aí com identidade E falso fingindo Se outra pessoa pra pegar as guardas Mas tu não tem dinheiro Não pego isso que importa Não tem paredão Pra deixar ligado Eu não sei como tu pretende Pegar mulher Porque eu sou bonito E você não é E pode inventar outra E você não é só no colunão E tu anda a pé E eu de garrão E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto vai a pé Eu tô de carro ostentando Ai bobão Sente só a pressão Eu tô na mídia com o som do meu paredão E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto vai a pé Eu tô de carro ostentando Ai bobão Sente só a pressão E eu tô na mídia com o som do meu paredão É pra tocar o paredão Tô saindo andando por aí Com identidade e falsa fingindo Se outra pessoa vai pegar as gatas Mas tu não tem dinheiro Não pego isso que importa Não tem paredão E pra deixar ligado Eu não sei como tu pretende Pegar mulher Porque eu sou bonito E você não é E pode inventar outra E você não é só no colunão E tu anda a pé E eu de garrão E vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto vai a pé Eu tô de carro ostentando Ai bobão Sente só a pressão E eu tô na mídia com o som do meu paredão Então vai vacilão Vai de pé no chão Enquanto vai a pé Eu tô de carro ostentando Ai bobão Sente só a pressão Que eu tô na mídia com o som do meu paredão É pra tocar no paredão Eu vou dizer O cara bateu Não pega na mão É quando tampado em pé Eu tô de carro ostentando Rapaz Respeita pelo menino Em nome de Ape Blancos Ah, esqueceu a noite Isso é capricho pra tocar no paredão Em nome da populações E você vem chegando E você vem chegando E toda assanhada Agora eu quero ver A lalateca na garrafa Eu quero ver A lalateca na garrafa Que dança é essa Todo mundo tá gostando Que dança é essa Todo mundo tá fazendo A lalateca na latinha A lalateca na latinha E você vem chegando E toda acelhadinha Agora eu quero ver Rala-la-teca na latinha Rala-teca na latinha Rala-teca na latinha Eu quero ver Rala-teca na latinha E você vem chegando E toda acelhadinha Agora eu quero ver Rala-teca na garrafa Que dança é essa Todo mundo tá gostando Que dança é essa Todo mundo tá fazendo Que dança é essa Todo mundo tá gostando Que dança é essa Todo mundo tá fazendo Rala-teca na latinha Rala-teca na latinha Rala-teca na latinha Rala-teca na latinha E segue a brincha Pra tocar no paredão Segura, papai Segura, papai Rala-teca na latinha Rala-teca na latinha E eu fiquei sem nada, a duas se pegando, se atacando na porrada E eu logo no meio, ele foi um alapada Eu perdi a fama, eu perdi a fé Um cara como eu, apanha da mulher E eu perdi a fama, eu perdi a fé Um cara como eu, apanha da mulher Eu disse apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu, apanha da mulher Eu disse apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu, e apanha da mulher Eu disse apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu e apanha da mulher Apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu e apanha da mulher Rapaz, eu vou dizer, um cara como eu apanha de mulher É pra perder a moral todinha, viu? É só de paredão Sem caprichar, não me quer ter bozões Mas a minha voz Mas que eu sei Que ele é assim Eu era bem casado e arranjei uma namorada Foi tanta confusão que eu fiquei zinada A duas se pegando, se atracando na porrada E eu mesmo no meio, sem poder fazer nada Eu era bem casado e arranjei uma namorada Foi tanta confusão que eu fiquei zinada A duas se pegando, se atracando na porrada E eu logo no meio, levei o ponho a cacetada Eu perdi a fama, eu perdi a fé Um cara como eu, apanha da mulher Eu perdi a fome, perdi a fé Rapaz, um cara como eu, apanha da mulher Apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu, apanha da mulher Eu disse, apanha, apanha, apanha da mulher Um cara como eu, apanha da mulher Essa aqui é pra todos os amigos manicas do meu Brasil Segura papai Rasga Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Sentando com a linha do papai, mamãe Você coloca fingendo de apenações Fazendo arroz Esse é mais um pra tacar em todos os paredores do Brasil Segura o sucesso Quando se larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Ou larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no colinho do papai Com o iPhone você pode se dar mal Tem todo seu tempo com amor no virtual Com o iPad você perde, mas não tem Amor no escurinho, só comigo meu bem É pura expectação, não tem complicação Mulher comigo no chão, só anda de carrão Com 18 milão e vestido cordão Ou larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Ou vem, cai no colinho do papai Eu disse, larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Ou larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Com o iPhone você pode se dar mal Perder todo o seu tempo com o namoro virtual Com o iPad você perde, mas não tem Amor no escurinho, só comigo meu bem É pura ostentação, não tem obrigação Mulher comigo no chão e só anda de carrão Com o tesouro que leva e metido no cordão Vou largar o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Vou largar o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Eu tenho que largar o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Vou largar o iPhone, o iPad e o Wi-Fi Ou vem, cai no colinho do papai Eu sou de paredão, é pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Segura o papai, rasga Isso aqui é piseiro de verdade, menino Eita menino, eu vou contar pra vocês a diferença da Coga pra Fanta Eu tava no meio da selva pesquisando um passarinho E ela é um estudante dando foto a um sonho Eu disse, deu uma coca, ela pega o tom assim Uma diferença tá falta pra coca, meu amiguinho Eu disse que é a resposta, ela disse que era agora A ponta a gente bebe a coca, gola, gola e as meninas que jogaram planta e coca em mim Me deixou todo molhado, venha me julgar tudo Venha me julgar tudo, venha me julgar tudo Começa a cabeça até o pé, pai Eu tava no meio da selva pesquisando um passarinho E ela é um estudante dando foto a um sonho Eu disse, deu uma coca, ela pega o tom assim Uma diferença tá falta pra coca, meu amiguinho Eu disse que é a resposta, ela disse que era agora A ponta a gente bebe a coca, gola, gola e as meninas que jogaram planta e coca em mim Me deixou todo molhado, venha me julgar tudo Venha me julgar tudo, venha me julgar tudo Começa a cabeça até o pé, pai Até o pé, pai Venha me julgar tudo, venha me julgar tudo Venha me julgar tudo Segura o seu cerveja Fala meu parceiro, Tati Anjinho, tamo junto, Mercadoria Desce o Loni, e segue a três pra tocar no balinal As aulas a nós, em nome da pernações Aqui no meu farrão a gente dança também Balanços os peitos, balanços os peitos Aqui no meu farrão a gente dança também Balanços os peitos, balanços os peitos Chega pra cá, vem de mansinho Encaixa nele e dá aquele remedinho Chega pra cá, mamãe Aqui no meu farrão a gente dança também Balanços os peitos, balanços os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Vai balançando os peitos, isso é capricho, mamãe É pra tocar no claridão Sigo no sucesso Isso é que é piseiro de verdade É na sofona do Jãozinho Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Aqui no meu forró a gente desce, não tem rei Balança os peitos, balança os peitos Chega pra cá, vem É de mansinho Encaixa meu e dá aquele remidinho, chega pra cá Aqui no meu porro a gente dá, se não tem rei Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu porro a gente dá, se não tem rei Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu porro a gente dá, se não tem rei Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu porro a gente dá, se não tem rei Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu porro a gente dá, se não tem rei Balanço os peitos, balanço os peitos É pra tocar no clare, não Falou no parceiro, Gideão no porro, tamo junto Arrasca! É hora de começar O primeiro jogo é batatinha frita, um, dois, três Eu já lancei o desafio, é só você sem massagem Vou desafiar novinha, quero ver aguentar o round Essa aqui é bem da hora e não é pra qualquer um O solinho vai começar, prepara pro round Agora que você aprendeu, vamos pro round 2 Desafia as amigas e não deixe pra depois Vai chamando todo mundo pra entrar nessa ondinha Coloca a mão no chão e joga a raba pra cima O round 3 é diferente, gostoso e bem facinho Agora joga a raba pra cima e vem quebrando de ladinho Vai, ou vai quebrando de ladinho Vai, ou vai quebrando de ladinho Vai mamãe, ou vai quebrando de ladinho Vai O round 4 é saliente, parece que é camisão Da tapinha na bombinha e vai descendo até o chão Vai, ou vai descendo até o chão Vai mamãe, ou vai descendo até o chão Chão, chão, ou desce até o chão Chão, vai O round 5 é bem legal, você vai se amarrar Só tem medo, a bundinha, que cai e rebola Vai Essa que cai e rebola Vai mamãe Essa que cai e rebola Rebola maisinha Que cai e rebola Vai O round 6 é mais bandeiro, difícil e gostosinho Desce, pina, bula, trave, faz o quadradinho Vai Ou desce, faz o quadradinho Vai E pina e faz o quadradinho Vai mamãe É bola de ladinho Vai Quebra e faz o quadradinho Pra tocar no paladão E se a capricha, repertório não, papai HP Estúdio Meu parceiro Amado Pisadinha, tamo junto Rasga E a qualidade que você deseja cumprir HP Estúdio Vai descendo Vai trabalhando Representação Aperbações E se forró Capricha As aulas Voz Especial Para meus vaqueiros Apaixonados O Brasil É pra tocar no paladão E diga assim Dona de um sorriso lindo E o povo sedutou E quando o povo roubou o seu beijo O vagueiro se apaixonou E fui ver com ela Caí numa cilada Vendi o meu cavalo Eu larguei a vaqueira E fui vendendo boi Enhorei a fazenda Um dia eu agordei Nem sinal da miserenda Quem quisera ajudar Ou dar a descrição Daquela velhinha Que roubou meu coração É um olapó de galega De um metro e oitenta Vendi meu gato Vendi minha fazenda Por causa dela Eu bebo o choro o dia inteiro Era que o palo Da derrota do vaqueira É um olapó de galega De um metro e oitenta Vendi meu gato Vendi minha fazenda Por causa dela Eu bebo o choro o dia inteiro Era que o palo Da derrota do vaqueiro Masca Olha o swing de vaqueiro Nego Se aporroga Prisca Um tempo mesmo Aquele apaixonado no Brasil É pra tocar o paleta E diga assim Dona de um sorriso lindo E o corpo sedutou E quando o povo Rodou seu peio O vaqueiro se apaixonou E fui viver com ela Caí numa cilada Vendi o meu galo Larguei a vaqueiana E fui vendendo o bolo E penhorei a fazenda Um dia eu acordei E nem sinal da misericórdia Quem quiser ajudar Roubar a descrição Daquela velha Que roubou meu coração É um olaporte galéia De um metro e oitenta Vendi meu gato Vendi minha fazenda Por causa dela eu bebi Choro o dia inteiro É um olaporte galéia De um metro e oitenta Vendi meu gato Vendi minha fazenda Por causa dela eu bebi Choro o dia inteiro É um olaporte galéia Ali do forró Mercadoria Tamo junto Vai menino Prepara, prepara Que o boi do mato Tá chegando pra cá Isso é gabringerão De apelações Passando a voz Olha o solinho Do paredão Tá estourado na cidade Olha só, anda com as gatas Todo canto que chega Ele abre o porta-mala Vai aumentando o som E a galera não resiste É surrado e piseiro E banho de Tá estourado na cidade Olha só, anda com as gatas Todo canto que chega Abre o porta-mala Vai aumentando o som E a galera não resiste Surrado e piseiro E banho de uísque Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou, quem chegou E foi o boi do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Olha quem chegou O boi do mato Ele tá estourado Ele tá estourado E olha quem chegou E foi o boi do mato Ele tá estourado Ele tá estourado Quem chegou, quem chegou O boi do mato É surdo pra levar Tá estourado na cidade, só anda com as gatas Todo ano que chega, abre o porta-malas Vai aumentando o som e a galera não resiste É surrado e piseiro, e banho tem um uís Tá estourado na cidade, só anda com as gatas Todo ano que chega, abre o porta-malas Vai aumentando o som e a galera não resiste É surrado e piseiro, e banho tem um uís Ele tá estourado, ele tá estourado E olha quem chegou, que foi o boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Olha quem chegou, que foi o boy do mato Eu disse, ele tá estourado, ele tá estourado Olha quem chegou, o boy do mato Ele tá estourado, ele tá estourado Que chegou, que chegou Foi o boy do mato É o boy do mato chegando pra tocar em todos os paredores no Brasil E a mais uma do DJ Mais uma que a rede É pra tocar no paredão A gente curta a semana inteira Todo dia é parra, loucura e doideira E sem limite, nunca tem hora Pode chamar agora, já já nós encosta A gente curta a semana inteira Todo dia é parra, loucura e doideira E sem limite, nunca tem hora Pode chamar agora, já já nós encosta Os playboy quer ficar doidão As gatinhas encher o rabão Brincar sem confusão A gente só quer curtir A gente só quer curtir Aumento som aí DJ só dá um solinho A gente curta a semana inteira Todo dia é parra, loucura e doideira E sem limite, nunca tem hora Pode chamar agora, já já nós encosta A gente curta a semana inteira Todo dia é parra, loucura e doideira E sem limite, nunca tem hora Pode chamar agora, já já nós encosta Os playboy quer ficar doidão As alvinhas encher o rabão Brincar sem confusão A gente só quer curtir Aumento som aí DJ só dá um solinho É só de parada Pra tocar em todos os paredores no Brasil E seca a picha, vivaço, menino HP Estúdio O nome dele é Guilherme da Lourdes Vai menino Isso é capricho pra tocar no paredor Em nome da população Eu tava no meu carro e você veio Opa, opa Eu disse só papa Opa, opa Só papa Opa, opa Só papa Opa Vem que ver Eu tava no meu carro e você veio, papá Eu tava no meu carro e você veio, papá Opa, opá, eu sou papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Isso não é pra nós, tá o hino Mas o outro é apertando Vamos ver, parceiro, quer ser da vida da Camila, tamo junto Eu tava no meu carro e você veio, papá Eu tava no meu carro e você veio, papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Eu tava no meu carro e você veio, papá Eu tava no meu carro e você veio, papá Opa, opá, só papá Opa, opá, só papá Opa, opa, só papá Opa, opa, só papá É só papá, mamãe Fez tua letra É pra tocar no paredão É no estecado do Joãozinho Vai, em nome de Apebração A HP Estúdio É qualidade, meu irmão Ué, menino Isso é capricho pra tocar no paredão É em nome de Apebração Passando a voz É mais ouro, meu irmão É pra tocar em todos os paredões de meu Brasil E ela já chegou quicando Jogando o budeiro pra cima Marcando o território Provocando outras meninas Tremendo a bundinha Ela sempre fazendo estrago Só vem que acabou papando De olho no rebolado Letal e avassaladora O bumbum da desgraçado é pior que metralha dura O bumbum da desgraçado é pior que metralha dura O bumbum da desgraçado é pior que metralha dura É para tocar no paredão É para saber se está chegando a 똑같ام a madeiraления dura E ela já chegou quicando, jogando a bunda pra cima Marcando o território, provocando outras meninas Tremendo a bundinha, ela vai fazendo instar Só fica bababando de olho rebolado Letal e avassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metalhadora Letal e avassaladora, o bumbum da desgraçada é pior que metalhadora Atira, meu time! Rasga! Tá tocado, pare, não! Pelo swing do meu pin E segue abriginando de atribuações Respeita a firma, menino Olha eu aqui, você aí Com medo de sentimento, mas com medo de amar Eu vejo seu olhar, que já sofreu demais Tem medo de afoxar e depois ser o tanto faz Sabe o que você tem, tem, tem A cara do amor da minha vida você tem Do sorriso dela, a corvinha dela Até o teu abraço me lembro o perfume dela Do sorriso dela, a corvinha dela Até o teu abraço me lembro o perfume dela Eu tô falando de você, bebê E tudo que eu preciso tenho em você Aquele amor gostoso, um abraço carinhoso Cheiro no pescoço e um berê Eu tô falando de você, bebê E tudo que eu preciso tenho em você Aquele amor gostoso, um abraço carinhoso Cheiro no pescoço e um berê E sabe o que você tem, tem, tem A cara do amor da minha vida você tem Eu sorriso dela, a corvinha dela Até o teu abraço me lembro o perfume dela Eu sorriso dela, a corvinha dela Até o teu abraço me lembro o perfume dela Eu tô falando de você, bebê E tudo que eu preciso tenho em você Aquele amor gostoso, um abraço carinhoso Cheiro no pescoço e um berê Eu tô falando de você, bebê E tudo que eu preciso tenho em você Aquele amor gostoso, um abraço carinhoso Cheiro no pescoço e um berê Aô, paixão! Isso é gatunho pra apaixonar os corações Pra tocar em todos os paredões do meu Brasil Aô, setman! Sei que o teu coração já não aguenta mais falar de amor Ele só se machucou e sofreu porque nunca te deu valor Mas te peço só mais uma vez Entrega o teu coração Prometo nunca te trair e ferir Nem te deixar na solidão Aceita o meu amor Que é puro e de verdade Não vou te fazer chorar Só te amar, só te amar Aceita o meu amor Que é puro e de verdade Não vou te fazer chorar Só te amar, só te amar Mais pé só mais uma vez Entrega o teu coração Prometo nunca te trair e ferir Nem te deixar na solidão Aceita o meu amor Que é puro e de verdade Não vou te fazer chorar Só te amar, só te amar Aceita o meu amor Que é puro e de verdade Não vou te fazer chorar Só te amar, só te amar Aô, setman! É só pra baixo o teu coraçãozinho CHP, espanhante, amor Em nome de afirmações Trazaram minha voz Tá tocando todos os paredões do meu Brasil Oxe, começou a seresta, foi? Peraí, deixa eu escutar direitinho É pregu, é? A favor dos esses, preguinha tá bom Mas segura aí Segura aí, declara Para tudo aí, para aí Para aí, para aí, para aí A favor dos esses, preguinha tá bom Mas eu quero ver mesmo É na pegada do capricho Puxa, meu Joãozinho Puxa, meu Joãozinho Puxa, meu Joãozinho E meu Aleluia Estou no Paraíso Em sua companhia Morena Você é tão bovinha Morena Você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena E a danada tem cheirinho de azucena Tô pedaço de morena Tô pedaço de morena, menino Isso é capricho, tô tocando o faridão Em nome da preparação, vem aqui vem Tô pedaço de morena Essa morena me alucina Tô pedaço de morena Essa morena é gente fina Gostei do teu sorriso Vendendo alegria Estou no paraíso Em sua companhia Oi morena Você é tão fofinha Tô morena Você tem que ser minha Meu camarada, eu tô doidinho pela morena Essa danada tem cheirinho de azucena Tô pedaço de morena É pra tocar em todos os paledores do Brasil E segue a brincha da zero na voz Em nome de apeloções Gravando tudo A HB Estúdio É a melhor qualidade da região Portanto, pisadinha, mercadoria Tamo junto